Hoje eu sei não quero mais Hoje eu sei não sou capaz De andar aqui sem tua paz Pois eu enxerguei, pois eu enxerguei Pois eu enxerguei e te encontrei Hoje eu sei não quero mais Retornar ou mesmo olhar pra trás Hoje eu sei não sou capaz De andar aqui sem tua paz Sem tua paz Pois eu enxerguei, pois eu enxerguei Pois eu enxerguei e te encontrei Hoje eu sei Hoje eu enxerguei e te encontrei Para o mundo quero dizer Que não volto nunca mais Para o mundo quero dizer Não retorno nunca mais Hoje eu sei viver Hoje eu sei viver Para o mundo quero dizer Que não volto nunca mais Para o mundo quero dizer Não retorno nunca mais Hoje eu sei dizer Hoje eu sei dizer Hoje eu sei dizer Não pro mundo Por isso Por isso não falero mais Praticar o que me tira a paz Hoje eu não desejo mais Reviver Reviver o que ficou pra trás Reviver o que ficou pra trás Pois eu enxerguei 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 E te encontrei Para o mundo quero dizer Que não volto nunca mais Para o mundo quero dizer Não retorno nunca mais Hoje eu sei viver Hoje eu sei viver Para o mundo quero dizer Que não volto nunca mais Para o mundo quero dizer Não retorno nunca mais Hoje eu sei viver Hoje eu sei viver Para o mundo quero dizer Que não volto nunca mais Para o mundo quero dizer Não retorno nunca mais Hoje eu sei viver Hoje eu sei viver Para o mundo quero dizer Que não volto nunca mais Eu nunca mais, eu nunca mais Não retorno, nunca mais Hoje eu sei dizer, hoje eu sei dizer Hoje eu sei dizer não pro mundo Pois eu sei, não quero mais Retornar ou mesmo olhar pra trás Hoje eu sei, não sou capaz De andar aqui sem Tua paz Sem Tua paz, Jesus Foi assim que eu me deixei levar Não pude controlar meu coração Foi assim que eu me apaixonei por Ti Como foi bom pra mim te conhecer Foi assim que eu me entreguei a Ti Me envolvi, senti o Teu amor Ainda lembro daquela noite de verão Quando te encontrei, entreguei meu coração Tua presença encheu meu quarto de unção Tua presença encheu meu coração Eu te ouvi chamando Tudo mundo dentro de mim Tu és o que eu sempre quis Agora e sempre eu vou Te amar E eternamente Te beijar Todo mundo ao meu redor Meu mundo agora tem Jesus Um sonho eterno pra viver Que transformou todo meu ser Todo mundo dentro de mim Todo mundo dentro de mim Eu sei Tu és o que eu sempre quis Agora e sempre eu vou Te amar E eternamente Te adorar Foi assim que eu me deixei levar Não pude controlar Não pude controlar Meu coração Foi assim que eu me apaixonei por Ti Como foi bom pra mim te conhecer Foi assim que eu me entreguei a Ti Me envolvi sentir o Teu amor Ainda lembro daquela noite de verão Quando te encontrei, entreguei meu coração Tua presença encheu meu quarto de unção Tua presença encheu meu coração Eu te ouvi chamando meu nome Que emoção Tudo mudou ao meu redor Meu mundo agora tem Jesus Um sonho eterno pra viver Que transformou todo meu ser Todo mundo dentro de mim Eu sei Tu és o que eu sempre quis Agora e sempre eu vou Te amar E eternamente Te beijar Tudo mudou ao meu redor Meu mundo agora tem Jesus Um sonho eterno pra viver Que transformou Que transformou todo meu ser Todo mundo dentro de mim Eu sei Tu és o que eu sempre quis Eu sei Tu és o que eu sempre quis Tu és o que eu sempre quis Que eu sempre quis Agora e sempre eu vou Te amar E eternamente Te beijar Ah, 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 ah Senhor, desde o dia em que eu te conheci Nunca mais pude viver sem ti Porque tu és o meu maior prazer Senhor, desde o dia em que eu te conheci Muitos passaram a me perseguir Porque eu não paro de dizer assim Lindo, meu Jesus, é lindo demais Ele é lindo, meu Jesus, é lindo demais Meu amado, meu Jesus, é lindo demais Ele é lindo, meu Jesus, é lindo demais Senhor, Senhor, muitos dizem que eu enlouqueci Senhor, que parece até que eu morri Porque eu não quero mais viver pra mim Senhor, minha vida é no teu caro Senhor, por isso eu quero mais me embriagar Do teu amor e dizer assim Lindo, meu Jesus, é lindo demais Ele é lindo, meu Jesus, é lindo demais Meu amado, meu Jesus, é lindo demais Ele é lindo, meu Jesus, é lindo demais Eu vou, eu vou, vou orar pra ti te encontrar Pra me entregar Pra me entregar Pra sempre, pra sempre declarar Eu vou, eu vou, vou orar Pra te te encontrar Pra me entregar No teu, teu altar Pra te te adorar Pra sempre, pra sempre declarar Que é lindo, meu Jesus, é lindo demais Ele 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 é muito lindo, 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 lindo Ele é muito lindo, 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 lindo Ele é muito lindo, lindo, lindo Ele é muito lindo, lindo, lindo Ele é muito lindo, lindo, lindo Lindo, 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 ele é muito lindo Ele é lindo Lindo, 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 lindo demais Ele é muito lindo Ele é muito lindo, lindo, lindo Ele é muito lindo, ele é muito lindo demais Te adoramos, nós te adoramos Nós 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 adoramos Se depois de tudo isso eu me torno tão medroso Pra que tanta mentira, tanta falsidade Se o que eu mais preciso é viver em honestidade Chega de máscaras no meu rosto Quanto mais eu uso, mais eu sofro Elas me fazem morrer espiritualmente E apesar disso ainda digo que sou fã Podemos sobre o rio em meu interior Pedendo como um sepulcro, caiado e sem valor Vem, Senhor, vem mudar todo o meu ser Arranca sujeira e transforma o meu querer Vem, Senhor, preenche o vazio Me enche do espírito e flua como um rio Me mostra a saída, pois só a tua luz Ilumina a minha vida Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Eu não sou estrela, não Eu não sou estrela A única estrela é Jesus Eu não sou estrela, não Eu não sou estrela A única estrela é Jesus Eu não sou estrela, não Eu não sou estrela, não Eu não sou estrela, não Preciso de ti Preciso de ti Preciso da tua alegria Da tua vida, da tua satisfação Eu preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso Eu preciso Eu preciso tanto Eu preciso tanto, Senhor Eu preciso de ti Preciso de ti Eu sei o tempo que passei Sonhando e cansei de esperar Um amor sem fim Em meu caminhar Cansei de sonhar Eu sei o quanto ignorei A palavra e deixei de escutar E quis fugir Tentei me encontrar e só me perdi E aí Jesus apareceu E quis mostrar pra mim Que o sonho é real De amor sem fim Pra mim, pra você Sem medo de ser Feliz 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 Que o sonho é real Meus vezes E cansei de chorar E me iludir De tanto errar E arrepender E aí Jesus apareceu E quis mostrar pra mim Que o sonho é real De amor sem fim Pra mim, pra mim, pra você Sem medo de ser Feliz Ele vai te revelar Feliz Feliz Que o sonho é real De amor sem fim Pra mim, pra você Sem medo de ser Ele vai te revelar Feliz Que o sonho é real Que o sonho é real De amor sem fim Pra mim, pra você De amor sem fim Feliz De amor sem fim X E aí A E aí A Já se ouve sobre a terra O rumor qual de muito povo Tanto amor de reinos e nações acobregados O Senhor, o nosso Deus O Senhor dos exércitos Chama a nós, seus valentes Passa revistas, tropas de guerra Derribada está na cova A soberba do inimigo E também o som de sua música Sua arpa enganadora Suas composições mentirosas E seu hino triunfal Serão amiquilados Quebrou, Senhor A vara dos perversos E o centro dos dominadores E a igreja de Deus Revestida de glória e poder E na fortuna terra Quebrou, Senhor A vara dos perversos E o centro dos dominadores E a igreja de Deus Revestida de glória e poder E na fortuna terra Derribada está na cova A soberba do inimigo E também o som Quer viver com a presença de Deus Em sua vida Então adore a Ele Com todo o teu ser De uma forma viva Comece a fazer uma Declaração de amor Levante sua voz E declare em louvor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Adoração não é Um simples sentimento Ela é uma atitude Que vai além do momento Além da vida E além da morte É muito forte Impossível explicar Tudo o que sinto Nada mais importa Ele me conforta Ele me transporta Pro alto Quando estamos adorando Deus Para nos ouvir Se o coração de Deus Se derrete quando Ele é adorado por ti Pois Ele é um Pai Muito apaixonado por nós Se Ele tem prazer em ouvir a nossa voz Se o que importa pra Deus não é o talento ou a afinação Pra Ele o que importa é o som que sai do teu coração Pois Ele nos criou Para o louvor da sua glória Ele nos criou Para alcançarmos a vitória E foi por isso que Ele criou os anjos Os anjos tocam na orquestra do universo E também cantam Em volta do seu trono E também dançam Noite e dia sem parar E não se cansam De adorar Desejam agradar Por isso que declaram Pra sempre Aleluia 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 Coral celestial e ir mais fundo O sobrenatural de Deus sair do mundo Em espírito adorar e em verdade Ter intimidade Vivendo em santidade Por toda a eternidade Dizer Aleluia 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 Aleluia, aleluia. 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 O Espírito Santo Ele é quem ministra Ele é quem ensina Ele é quem conduz O Espírito Santo Ele é quem opera Ele é quem batiza Ele é quem nos leva A manifestação Do Seu poder É muito grande A manifestação Da Sua unção É muito forte A manifestação Do Seu poder É muito forte 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 Entrego a Ti Os meus sonhos Entrego a Ti Faz de mim Faz de mim um vaso novo Com coração Um vaso de barro Do Seu grande amor Tu és Senhor Do Universo O Filho de Deus Tu és o Cordeiro Santo Morreu numa cruz Teu sangue Teu sangue Precioso Venceste amor Estás assentado Estás assentado Minha vida Minha vida Minha vida Entrego a Ti Os meus sonhos Os meus sonhos Entrego a Ti Faz de mim Faz de mim Faz de mim um vaso novo Com coração É tão novo Um vaso de barro Em Tuas mãos Reconheço Que posso Errar Mas eu sei que Existe o perdão É por causa Do sangue Que foi derramado Por causa Do Seu grande amor Tu és Senhor do Universo Tu és O Filho de Deus Tu és O Cordeiro Santo Morreu numa cruz O Teu sangue Precioso Vesteste a morte Estás assentado Estás assentado Ao lado de Deus 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 Tu és Senhor do Universo Tu és O Filho de Deus Tu és O Cordeiro Santo Morreu numa cruz O Teu sangue Precioso 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 Vesteste a morte Estás assentado Estás assentado Ao lado de Deus 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 Pai Precioso Precioso Teu sangue Obrigado.